Você já imaginou dar uma voltinha na Lua? Pois saiba que esse desejo pode se tornar realidade para o estudante de Engenharia de Sistemas da UFMG, Guilherme Chimenez, de 28 anos. O Belo Horizontino está na terceira etapa de um processo seletivo que vai escolher oito tripulantes de diferentes nacionalidades para dar uma volta na Lua em 2023. E para Guilherme passar para a próxima etapa, ele precisa de muitas, mas muitas visualizações em um vídeo que ele conta por que quer ir na Lua. Escuta só! Eu vou sair daqui e você pode me ajudar a me mandar para o espaço, dar a volta na Lua. Por que eu vou dar a volta na Lua? Para a gente ir para o espaço, a gente tem que desenvolver um tanto de tecnologia. Inclusive, o smartphone que você tem aí hoje dependeu de alguém indo para o espaço lá atrás para criar essa tecnologia. Então, eu conto com você lá no meu canal, o Olá Ciência, para assistir meus vídeos histórias sobre ciência, sobre conhecimento em geral, que vai mudar a sua vida e vai me ajudar a ir para o espaço e conhecer um pouco mais do que é a Terra vista de fora. E isso não tem bastante. Beleza! Beleza! Amém.